Um fim de semana pra você, Manu. E olha só, quem está de aniversário hoje é Londrina, na região norte do estado. A cidade está completando 67 anos e é pra lá que a gente vai ao vivo, então, pra conversar com o repórter Pedro Marconi, que tem os detalhes a respeito disso. E eu já peço pra você que tá aí num lugar bonito. Pedro, aonde você está? Boa noite. Ótima noite pra você, Beatriz. Para todos, nós estamos no principal cartão postal de Londrina, que é o Lago Igapó. Londrina, que hoje completa 87 anos de história, é a segunda maior cidade do Paraná. São quase 600 mil habitantes. Londrina, que foi desbravada inicialmente pelos ingleses, mas logo chegaram imigrantes de outros países. São alemães, japoneses e também italianos. Hoje, o comércio abriu normalmente durante o dia. Muitas pessoas aproveitaram para fazer compras do Natal. Também estamos tendo várias atividades culturais. Mas o principal ponto de encontro do londrinense nos últimos dias, inclusive hoje, tem sido aqui no Lago Igapó II, onde uma árvore de quase 25 metros de altura foi montada sobre o lago, nessa decoração natalina. Teremos shows também de águas dançantes aqui. E várias famílias têm aproveitado as noites para fazer uma compra. Também aqui muitos ambulantes aproveitando para ganhar um dinheirinho extra e garantir aquela foto nova nas redes sociais. Então é isso, Londrina. 87 anos. Nossos parabéns para Londrina. Vida longa. Beatriz. É isso, Pedro. Vida longa para Londrina. Segunda maior cidade do nosso estado. Essa imagem bonita para a gente comemorar, então, esses 87 anos de uma cidade que representa muita prosperidade para o nosso estado. E de Londrina, a gente vai direto para onde agora? Para Toledo. Nós temos imagens ao vivo lá do oeste do estado. Fim de tarde, começo de noite bonito. Muitas pessoas se exercitando lá no lago municipal. Agora, em Toledo, 28 graus. Está quente mesmo no início de noite, hein? E olha, no próximo bloco a gente vai te mostrar que a Ferroeste vai ganhar mais ramais e aumentar a capacidade de transporte de carga. É o nosso destaque no próximo bloco aqui no RN. Não sai daí. E olha, no próximo bloco a gente vai te mostrar que a Ferroeste vai ganhar mais ramais e aumentar a capacidade de carga. Obrigado.